Você vai conhecer Praia de Suape, localizada litoral sul de Pernambuco, Cabo de Santo Agostinho. Veja só gente, que lugar superadente e espetacular. E vamos aqui com esse passeio. Aqui no caso, gente, a entrada principal. Tem aqui os restaurantes, né? E aqui você vê a frente, que é o letreiro com o nome Eu Amo Cabo de Santo Agostinho. Lindo esses barquinhos aí à frente, né gente? O que é que tu acha? Deixe seu comentário, isso é muito importante. Veja só, lembra um pouco do Praia de Porto de Galinhas, né gente? Esses barquinhos. Lá no fundo que tu vê que é Praia do Paraíso. Também o pessoal faz um passeio também, gente, aqui. Lá para as piscinas naturais. As pessoas aí chegando, para curtir a praia. Sozinho, com a sua família, do jeito que você bem quiser. Lá no fundo, gente, você vê que é os navios do Porto de Suape. Já conhecesse essa praia, quero saber a sua opinião sobre esse lugar. Na frente, você vê que é bastante óculos vendendo. Esquilosquinhos das pessoas. Fazer o que? Um treino, né? As casinhas ali. Na frente, vende roupas para as mulheres. Não fico preocupado que não tem, claro que tem açaí, biquínis, canga, bonés, tudo um pouco. Bom, acho que a maré está baixa, viste, gente. A maré está baixa, fica ideal para tu estar tomando banho, passeando pelas areias, né? Fica muito top. Que lindo, né, gente? É lindo demais para essa paisagem, para ele. O verde é um contraste muito lindo demais. O verde com o azul do mar. Fica uma maravilha de lugar. Fernando Cano, todos aí, nordestino, né? Os brasileiros aí reunidos, vários estados. Também tem várias pessoas de vários países também, né? Que vêm aqui curtir. Esse é o dia de lazer. Esqueci mais um pouco do trabalho. Porque estar só focado em trabalho realmente não dá certo, não. Faz muito mal demais para a saúde, pô. Somente para a mente, né? Está focado só no trabalho. É bom esquecer mais e... E recortir praia, cachoeira, rio. O que você mais gostar. Ali eu postei a observação. Guarda-vírus, acredito. Eles são muito inteligentes. Cada partner que tem um bairro, eles colocam as placas deles. Bairro da minha. Não sei por que essa praia que fica sempre com... Esse sargaço aqui. Mas toda vez que eu venho aqui, tem sargaço aqui nessa praia. Mas isso aqui faz parte da natureza, do mar. Pode estar tomando banho assossegado. E que isso não faz mal. Então só com a malha, tá baixinho. Aqui tu pode tomar banho assossegado, gente. Lá no fundo tem... Os arrecifes, né? Que quebra-mar. Aí o tubarão não passa pra essa área. O tubarão não passa pra essa área. Eita galera, tomando a sua farofa. Aqui tem uma areia, cadê? A areia é bem grossa essa parte aqui. A parte da areia já é mais fina. Aqui tem um sentido zona sul. Essa aqui no caso, gente. Essa é a última praia aqui do Cabo de Santa Agostina. Tá passando ali. Dali onde tá o posto, né? Pra lá já é... Depois fica. Seria a gente tem aí o cachorro-quente. Alugar as boias, né? Alugador de boia. E essas boias? É nóis. Conhece o canal, né? Tamo junto. E aí quanto pra alugar a boia aí? Alugar não é venda. A venda, né? Quanto custa uma dessas? Trinta, quarenta. Trinta, quarenta. Beleza, bom trabalho. E aí, irmão? Beleza? E seu nome? É Lauro. Naldo? Lauro. Lauro e o seu? Oi? Max. Max, né? Beleza, bom trabalho, gente. Valeu, irmão. Alô, rapaz. Max e Mauro ali na correria, né? Tudo aí é o ponto de cada dia. Pode parar, gente. É isso aí. Para também aqui, eu vejo que aluga também. Boa inflável. Legal demais por esse lugar aqui. É um paraíso brasileiro. Boia, uma hora. Aceita e fixe. Dez reais, uma hora de boia. Bom, isso não é tão caro não. Legal. A piscina natural fica bem distante daqui, gente. Fica lá pra frente. É. Tem que fazer a travessia. De jangada, né? De barco. É o molequinho ali. Procura o canal. É Giva Nilsberg. Giva Nilsberg? Sim. Vamos. Giva Nilsberg. Beleza. Galerinha ali. Eita. Faz a festa. Aceitamos os cartões. Bada preta boneca. Bada preta boneca. Legal o nome. Aluco, o caiaque. Bada zilda. Tem outra área também que é muito legal, gente. Lá no outro lado. Bem legal mesmo, aquela área ali. Uma área mais assossegada, mais tranquila. Essa aqui é a área mais movimentada. Porque nesse momento, gente. Ainda é cedo, né? O pessoal tá começando a enxergar. Mas quando for mais tarde, o pessoal aqui realmente tá lotado. É muita gente mais curtindo. Muita gente mesmo. Carada. Uma cervejinha gelada. Eita, é bom demais. Ei, beleza? Conhece o canal, né? Beleza. É nóis. E seu nome? Silvio. Silvio, né? Beleza. Vem camarão? E esse preço do camarão é quanto? Rapaz, tem de 20. Tem de 30. 30, né? E 20. Beleza. 40 já voou. Todos os dias tá aqui? Quer dizer, só o sábado e domingo. O sábado e domingo. Tem mais movimentada, né? É, mais movimentada. E seu nome? Quando bato no... Meu nome é Silvio. Sim. Agora quando chega na esfera, né? É, melhora, né? É, começa mais a movimentação. E o nosso amigo aí? Seu nome? Marco. Marco, né? Beleza. Tem de camarão. O preço do camarão? Tem de 25, de 30, de 40. Poxa, tem vários preços, né? Pra vários bolsos. Beleza. Bom trabalho aí, gente. Esse é o nome do canal novo. É o Gilvan Nilson. É o Gilvan Nilson Berg. É bem conhecido o meu canal. É, é conhecido. Beleza? Direto, né? É. Beleza. Bom trabalho, gente. Alô? A galera ali, gente. Vendendo camarão, né? Vou picar vários preços aí. Tem de 20, tem de 30, 40. Isso que é o legal. Um barzinho também aqui legal, diferenciado. As coisas que eu tô vendo aí. Um barzinho também. Tô ficando as músicas, né, gente? Um bar das morenas. Peixe, caldo. Um bar das morenas. Quando tá vendo as morenas, né, gente? Ali é a bela praia de paraíso. Muito bela demais essa praia ali. Só que pena que ela tem uma pouca faixa de areia. Ela era pra ser mais grande, mas não é como a gente quer, né? Como a natureza quer. Peixe. O bar do mar. Vinho e tetinha. Baixão de coqueiro aqui nessa área. Olha, o pessoal tá tudo no outro lado. Tá bem rasinho. Oxê. Dá pra atravessar, pelo que eu tô vendo. Parece que tem um banco de areia assim, gente. Tem um banco de areia. Não sei se dá pra atravessar, mas já que o pessoal tá lá, claro, né? E essa área não tem uns hotéis, né? Que no caso já é uma área privada. Onde tem cada um daqueles quiosquinhos ali, aquelas cabanas. É privada ali. E é isso aí, gente. Vou ficar por aqui, vice. Bada Vera. Vou ficando por aqui. Obrigado mesmo por sua presença. A gente tá aqui no canal. Diva nos pega e curtindo aqui. A linda paisagem que eu sempre trago pra você. Aqui sobre o nosso pernão. O nosso pernão é muito lindo. Surpreendente. Tem lugares maravilhosos pra tu conhecer. É uma linda imagem. Não sei se é com a tua família ou sozinho, do jeito que você quiser. Certo? Deixa o seu like que é importante. Se inscreve no canal. Você que não é inscrito. Qual é aquele paraquedas, né? Nesse vídeo é juvenil subterrb. E aí? Tão chegando. O pessoal aí curtindo o dia de lazer. E aí, gente. Bom dia, né? Todos os inscritos do seu canal. E aí, né? Todos. Que bom. Graças a Deus. Um prazer. E aqui do Cabo, de Santo Agostinho? De Newton. É aqui do Cabo, né? Não, a gente é de Recife. Recife, né? E foi? Você leva um barco zero lá, velho. Porque é muita gente que me conhece. Aí, me encontra. Aí, eu esqueço. É mesmo. É. Beleza. É de Recife, a gente. É por aqui. Recife, né? Beleza. Sempre frequenta aqui, essa praia? Primeira vez da gente agora. Ele tá gostando? Através de você. Primeira vez. Primeira vez, né? Beleza. É bom que tem mais um lugar pra só ficar, né? Ah, é? É isso que é legal. Quer um copinho aqui de lado? Não, quero não. Obrigado. É isso aí, gente. Vim aqui, né? Atenção para os inscritos aqui do canal Givanusberg. Não esquecendo, deixa o seu like, é importante. Se inscreva no canal, para sempre estar recebendo esses vídeos aqui. Essas minhas aventuras com essas paia lindas e maravilhosas. Aquele abraço. Fico com Deus. E até em breve, gente. Tchau, tchau. Fui.